Seja bem-vindo, acadêmicos, à quarta linha de formação específica de gestão pública da saúde para o sétimo período. Eu sou o professor Cleverson Bayer Moreira, formado em administração aqui pela Unicentro, pela nossa universidade, pós-graduado em logística empresarial e hoje vamos falar sobre a administração pública em saúde, que é uma área muito importante, que justamente trata de uma grande parcela, vamos dizer, a maior parcela do orçamento hoje dentro da gestão pública, ela se reflete dentro do aspecto saúde e também é uma grande necessidade da população. Os recursos, eles são os maiores do orçamento, mas também a quantidade demandada desse recurso é muito grande. Com base nisso é muito importante nós estarmos trabalhando esta disciplina para que nós possamos entender alguns pressupostos dentro da administração pública em saúde que possam auxiliar no desenvolvimento do aprendizado em como podemos melhorar a gestão desses recursos e como nós podemos fazer isso com base nas informações. Hoje o modelo central que nós vamos trabalhar a parte de gestão pública de saúde vai ser em função da ciência e da tecnologia em saúde. Nós temos que utilizar essas ferramentas que estão sendo trabalhadas em ciência e tecnologia para melhoria da qualidade dos atendimentos, para melhoria da qualidade de vida das pessoas e com base nisso nós vamos estar trabalhando essas três semanas que começam no próximo final de semana e vão terminar daqui três finais de semana que nós vamos estar juntos criando esse conceito, aprendendo junto, fazendo com que possamos realizar grandes coisas com relação ao entendimento do que é uma tecnologia em saúde, do que a ciência pode ser trabalhada em função da saúde e o que ela pode ser melhorado o aspecto de gestão como um todo. A nossa disciplina está dividida em três módulos de três semanas. Na primeira semana nós vamos trabalhar a ciência e a tecnologia em saúde e sua importância para as pessoas. A ciência e a academia, ela parece que é uma coisa que demora muito tempo, mas é justamente com essa preocupação, ela demora por quê? Porque ela deve ser pesquisada, ser trabalhada e só ser introduzida na sociedade quando ela tem total condição de melhoria, que ela vai resolver um problema da sociedade e vai fazer com que a sociedade tenha o amplo desfrutar dessa conquista. Com base nisso, as pesquisas elas são demoradas, elas demoram um certo tempo até a sua maturidade, para que possam gerar um resultado. Muito no nosso país nós queremos resultados imediatos, então nós temos uma grande defasagem nos campos de ciência e buscar essa tecnologia para que nós possamos ter essa ciência a favor da gestão da saúde. Com base nisso nós vamos entender nesse capítulo o que é pesquisa, como que está o desenvolvimento dessa pesquisa e o que tem de inovação no campo da saúde. Porque se eu não tiver parâmetros que me falem como que está hoje, para onde eu quero chegar e como eu desejo que esteja daqui 5, daqui 10 anos, eu não tenho como buscar esses resultados nesse meu conhecimento. Não posso melhorar a vida das pessoas sem ter uma pesquisa aplicada para esse tipo de questão. Quando a gente fala em pesquisas, é uma coisa bastante interessante. O dinheiro então não é só para a saúde das pessoas, ele deve ser desenvolvido, trabalhado com relação às pesquisas e projetos de tecnologia, justamente é uma ação preventiva que se nós fizermos uma questão de incentivarmos pesquisadores, se for investido esse dinheiro nos pesquisadores certos, para que eles possam estar desenvolvendo novas curas de diversas doenças ou novas formas de tecnologia, para que seja uma operação menos evasiva, para que a recuperação do indivíduo seja mais rápida, com certeza isso vai economizar naquele momento que nós vamos empregar o dinheiro da saúde. Vamos trabalhar com o material que está na midiateca e ao final desse trabalho vocês vão fazer uma resenha crítica. Para que uma resenha crítica? O que é uma resenha crítica? Então uma resenha crítica é um resumo do que o autor nos colocou, dentro das palavras dele, com o que ele utilizou, e a última parte da resenha crítica é justamente a nosso posicionamento. Como que nós vemos isso? O que está acontecendo ao nosso redor? O que nós estamos vendo com relação a isso? O que consegue trabalhar de uma forma diferenciada? Essa opinião eu gostaria que vocês colocassem nessa resenha crítica para que pudesse ser avaliado como atividade de cada um desses módulos. Cada módulo desse nós temos um fórum, então respondam esse fórum, são perguntas bastante interativas, geralmente com relação ao texto colocado também, para que vocês possam estar interagindo. Mandem suas dúvidas, coloquem afirmações, vamos contribuir para quê? Para que seja uma das matérias que nós tenhamos uma grande percepção, é muito importante a opinião de vocês e aquilo que vocês pensam através disso. E também, essa é uma atividade que ela vai estar somando para que você esteja construindo a sua nota ao final dessa disciplina. Muito obrigado a todos, nos vemos na segunda unidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho